Ela Sorriu Ela Sorriu Eu encontrei no jardim do amor Linda flor do sol, Vani é a flor Eu encontrei no jardim do amor E todas são rosas, a minha é a flor Eu encontrei no jardim do amor Linda flor do sol, Vani meu amor No jardim que encontrei muitas rosas brotavam Mas a flor que eu ganhei bem no meio estava Era um botão que desabrochava Virou uma flor que o amor procurava Vá no jardim que encontrei muitas rosas brotavam Mas a flor que eu ganhei bem no meio estava Era um botão que desabrochava Virou uma flor que o amor procurava Quem já sentiu um amor desse jeito Guarda dentro do peito e começa a cantar Quem já sentiu um amor desse jeito Guarda dentro do peito e começa a cantar Eu encontrei no jardim do amor Se todas são rosas, a minha é a flor Eu encontrei no jardim do amor Linda flor do sol, Vani é a flor Eu encontrei no jardim do amor Se todas são rosas, a minha é a flor Eu encontrei no jardim do amor Linda flor do sol, Vani meu amor Eu encontrei no jardim do amor Eu encontrei no jardim do amor